Bem vindos ao Altar, vamos jogar Airframe de Brave Axios. Ok, vamos para a continuação do evento do Kingmog das unidades de CG. Lighthouse Wood passado. Vamos lá. Easy, usar 2 ou mais o Limit Burst, matar o Osho rápido. Ninguém morto. 2 ou mais o Limit Burst ajuda a ter um Rain. Um Rain não, o Tidus. Vou comer o grupo de TMR e é isso. Só revisar, 2 ou mais o Limit Burst, matar rápido, tranquilo. Aí no Easy pegue os baús, mas no Hard vai direto para o Chef. Ou então, na verdade, já que o Chef exige que você mate com o Limit Burst e evoque Esper, aí talvez tenha que enrolar um pouquinho no caminho. E no Hard, eu não vou fazer muita restrição de unidade não. Eu vou com força máxima. Eu vou falar das batalhas. É basicamente você matar... Rápido, em um turno. Porque tem uma coisa estranha. O Osho... Ele tem ataque físico, se muito não me engano. Mas... Não, ele... O ataque dele é físico, com certeza. Mas o... War of Light 100% de evasão não tancou os ataques dele, por algum motivo. Então... É... Talvez não seja tão simples quanto... É... Trazer um tanque 100% de evasão... E pronto, acabou. Por algum motivo? Acho que... Talvez ele tenha precisão. Ou seja... É... 100% de evasão não basta. Não sei. Mas não tem problema. Só que aí... Você tem que ir com força... Máxima. É uma boa ideia trazer uma Garnet. Levar uma Garnet com... Bahamut. E vários Evil Mags. Alguém para quebrar. Alguém para bufar. E... Limit Burst forte. Verteza da Luz é uma boa... Porque... O Limit Burst dela... É forte... E... Da... E quebra... O inimigo. Peraí, tem um... Ah, tem uma passagem aqui. Não tava vendo. Dois Limit Burst, né? Tosado. É... O bom da Veritas da Luz é que... Faz duas coisas. Quebra... E causa dano. E leva... Blossom 6 Sakura, etc. Eu vou... Basicamente com... O grupo... O grupo... Bom, vou... Eu vou de... Brossom 6 Sakura, Lazwell... É... Veritas da Luz, Garnet... E Nikon. Ou seja, três unidades que eu já tô... Trabalhando no evento de King Mog. Geralmente eu... Faço restrição do... De time. Mas é que aqui eu... Não achei muita graça. Porque... Geralmente essa restrição é mais estressante em batalhas mais longas, né? Isso aqui... Mata no primeiro turno ou ele te mata. Não sei muito como... Fazer diferente do que isso. Talvez não matando os Oxus ali... Não ignore a evasão. Não ganhe precisão. Sei lá. Não matando os Micro Oxus que tem junto com ele. Tem bastante... Tem bastante batalha aleatória aqui. Opa! Faltou pegar. Espero que... Espero que... Não tenha... Esquecido de nenhum baú. Vamos lá. Tem mais dois baús. É... Tem um escudo que é razoável. E tem... Não é razoável não. Não. Auto-protection, auto-regen. É grande coisa. Tem status. É... Vai ter uma... Arma. Uma katana. Bem fraquinha. Nem elemento acho que tem. A katana que a gente pega aqui. Cadê? Não era aqui? Não é... Mais pra cá. Essa... Passagem aqui. Pronto. Goho katana. É bem fraquinha. Ok. Vamos lá. Chefe já é agora. Vai precisar matar rápido. Usar dois Limit Burst. Eu já usei. A gente faz o seguinte. Pronto. A gente já treina um pouquinho de... Linch Burst. Mas a Priscia nem precisava. Acho que desses... Lessons também não. Tô aqui mais pelo TMR dele. Deles. Enfim. Pronto. Batalhista ganha. Aí por algum motivo tem história no hard e não no easy. E no easy você pega os baús. E no hard você não precisa pegar os baús. Eu acho que mas... Lógico que seria o contrário. Né? Quem tá começando o jogo vê a história. Mas recompensa mesmo vai ter que ir no hard. Mas... É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. Usar magia várias vezes. Eu vou cair Esper. Mata com Limit Burst. Vamos ver. Eu vou de Sakura. A não ser que tivesse uma... E não tem. Uma Veritas da Luz. Eu vou com esse grupo aqui. É isso aí. Parece que... Parece uma floresta. Eu suponho que estamos vagando de novo em outro lugar estranho. Eu não acho. Esse lugar parece familiar. A fina está certa. É... Estamos em Lutthwoods. De volta em Grantshout. Ou para ser mais preciso. Essa é uma visão do bosque. Isso vai ser fácil. Grantshout é o seu jardim, não é? Blaswell. Vamos seguir. Mostra o caminho. Ok. Mas se você já pegou dos bons, você não precisa pegar aqui no hard. Fazer um corte e ir até o chefe. Ok. Vamos lá. Vamos lá. O truque realmente é... Matar... Em um turno só. Se não... Ele vai... E te arrebenta, né? Então... Sendo assim... É... Croge ou Stance... Vai aumentar bastante... Ataque e magia de todo mundo. Vamos lá. Veritas da Lutthwoods aqui primeiro. Para dar o... Debuff. É com essa super correntona aí. O Bahamut vai causar bastante dano. O LB do... Leswell também. É que é muito simples. Ou você... Consegue matar em um turno só. Ou não consegue. Não tem muito o que pensar de estratégia. Dá império. Buffar. E quatro caras para... Bater com o Limit Burst de preferência. Veritas da Luz bate e debuffa. O que é excelente. O que... É... Qual de vocês disse que seria fácil? Pior... É... Bolo... Já feito. Esse... É... O trocadilho. Piece of cake. É... Moleza. É... Pior cake. Já feito. Isso certamente é estranho. Eu não lembro de monstros poderosos de Lutthwoods. É... Aqui antes. E a floresta em si parece errado de algum modo. Eu posso pensar em duas possibilidades. A primeira é que a visão... É... Não representa a Lutthwood como deveria ser. A outra é que a visão... Está nos mostrando uma... Lutthwood antiga. Correto? Temos... Não temos jeito de saber. Mas... Isso realmente não importa. Vamos nos apressar e sair desse lugar. Não... Demorará muito agora. Antes que eu diga a você... E apenas você. Essa história. Hã? Lesson? Alguma coisa errada? Não. Não é nada. Apenas estava imaginando coisas. Aqui a mistéria é bem boba. A recompensa... Moogon. Um de cinco. Outro de cinco. E... Microchucap. É... Aumenta... Existência a Terra e Vento em 20%. Dá alguns status. Inclusive HP. É uma boa recompensa. Nada de excelente. Mas pode ser útil em algumas situações. Bom... Então é isso. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E... Até a próxima. Tchau.